Pararara Nós voltamos A gente continua vendo o show do esporte Andrade bateu, é pra fora Andrade perde Mas é escanteio Os dois correm, vejam a cobrança, Andrade Bateu em cima do glamper Lombardo tá longe da bola, Milton Leite, vai pra cima, vai pra cima Agora a gente, vamos ver o que acontece. Vou o William Bonner. William Bonner. Lá vai o William Bonner. Olha o Bonner. Bonner! Tira de merda. Aí Dom Pedro II. Quarta Alteza. Dom Pedro... Dom Pedro II acabou de chegar. Aí Chico Pinheiro que chuta pra frente. No duelo William Bonner, Chico... A turma do William Bonner vira. E com gol de Vagremontes. Olha o Romário. Milton Leite. Parou. Deu mão do Romário. O que que... O juiz tá perdido. É João. João. É João. É João. Ele deu... Aí deu falta pra um lado, agora deu falta pro outro. Deu mão do Romário. Aí... aí... our... Chico Pinheiro... É o Chico que bateu. Foi o Chico Pinheiro que bateu a falta. É o Chico Pinheiro que bateu a falta. Chico Pinheiro fez a falta. Agora vamos lá Reverteu Bola do Schalke, Wagner Milton Leite Olha o perigo Mário Cambalhota, mais uma vez A bola sai, tirou de meta Flávio, jogou no Mihailovic Andrade, Andrade está jogando Praticamente de camisa 10 O Stoskov que era para ser o 10 O 10 mesmo Ele Hoje não está tendo Esse destaque Olha o William Bonner Chico Pinheiro ganhou o William Bonner O Stoskov Hoje não está no Wagner Montes ganhou dele Hoje o Stoskov não está nos melhores dias dele Acabou pedindo Levantou a mão, pediu desculpas Para os meus colegas Joga mais tarde Por exemplo, pelo menos de tarde Começa duas horas Esse menino dele aqui Toma uma coisa Ele jogou o treco Porque ele se torna Vai Romário Vávio, segura Milton Leite 24 minutos Falta um minuto Para o final do jogo Enferteu Não, é bom para a gente jogar Chiro direto Não, no início ele veio No início ele foi tranquilo Aí ele veio Porra, deixou Se o cara mandar Manda para mim Eu quero fechar com ele Mas enquanto você não passar Eu não vou falar com o cara Entendeu? Vamos lá 24,50 O juiz está conversando muito 25 a partir de agora 25 minutos Mais 3 minutos Já cresce William Bonner Contra Chico Pinheiro William Bonner Olha o William Bonner Ganhando o Chico Bonner contra Chico Pinheiro Que duelo, hein Ai Patrícia Atrapada O Patrícia Pode estragar tudo Mas aí vamos lá Olha o Lombardo na direita O que o juizão vai matar Falta Do Durvaldo Lombardo O Durvaldo derrubou Segundo o juiz Olha É o seguinte Nessa aí Ele marcou falta Mas Não dá para saber Quem foi a falta Os dois caíram juntos Olha aí Lombardo Recebe dos dois com Bateu o Vraquim Chico Pinheiro Gol Gol Entra o Tudiga O Lombardo chutou O Lombardo chutou O Chico Pinheiro Tocou Deu toque Matou Luz Verano Empatou Empatou O Chico Pinheiro Olha o Chico Pinheiro A imagem de Chico Pinheiro O Lombardo chutou Vagremotes Agora vamos ver o que acontece Estamos nos acréscimos Vamos lá Vamos lá O jogo está acabando Vagremontes Deputado Vagremontes Só o Milton O Mário Pegou Ah A sublime foi bem Apesar de ter tomado um tombo aí no final Mas Fez uma defesa importante Isso Vamos relatar O Tassco 3.5 O Téu Vamos lá Jogando com o 3.5 A gente começaria Como a gente começou semana passada Alguns são Moreira e Magra E na verdade O Moreira e Magra É assim O Lombardo chutou Fim do jogo Fim do jogo Tamo nos acréscimos William Bonner Aqui do jogo Bateu o lateral Mas acabou Embagindo o campo Andrade Stoskov Fim do jogo 2x2 Impact Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco voltamos Com mais um campeão de audiência O bicho vai pegar